O governo anunciou mudanças para vacinação contra a covid-19. Uma delas é que a partir de agora, a dose de reforço será aplicada em todos os brasileiros com mais de 18 anos. E o Ministério da Saúde lançou hoje a campanha Mega Vacinação para Reforçar a Imunização. A campanha começa no dia 20 e vai até 26 de novembro. Os postos de saúde terão horário ampliado para atender toda a população. Nós já temos uma das campanhas de vacinação contra a covid-19 mais importantes do mundo. Nós ultrapassamos os Estados Unidos em relação ao percentual da população completamente imunizada. Mas nós temos que avançar ainda mais para que não aconteça, por exemplo, o que está acontecendo em alguns países da Europa, onde observamos aumento de casos. Com o eslogan Proteção pela Metade não é proteção, o governo tem como público-alvo pessoas acima de 18 anos que ainda não tomaram a segunda dose da vacina. No DF, mais de 350 mil pessoas já podem receber o reforço vacinal. A campanha também anunciou que a dose de reforço será ampliada para a população adulta acima de 18 anos que tenha completado a imunização há cinco meses. Antes, essa dose era recomendada apenas para os profissionais de saúde, idosos acima de 60 anos e imunossuprimidos. Ainda não existe previsão para a dose extra em adolescentes. Os estudos têm mostrado que a partir do quinto, sexto mês, independente do imunizante utilizado, há sim uma necessidade de nós reforçarmos o nosso sistema imunológico. Então, por isso é chamada uma dose de reforço. Outra novidade é a aplicação da segunda dose da Janssen. A vacina, que inicialmente foi aplicada como dose única, agora terá a D2. O intervalo entre a aplicação será de dois meses. O governo ainda vai anunciar quando ela estará liberada nos postos. O secretário de saúde falou hoje sobre o encerramento das atividades dos hospitais de campanha do DF. Segundo o Manuel Pafiadacho, as unidades serão desativadas com cautela. O secretário disse que, apesar da queda do número de casos de covid, a prioridade é evitar um risco de desassistência à população. A previsão é que no fim do mês deve ser desativado o hospital de campanha do Gama, que tem hoje 100 leitos com taxa de ocupação de 10%. Os pacientes serão removidos para o hospital regional de Samambaia e para o hospital regional de Ceilândia. E a Justiça do DF decidiu que algumas faculdades particulares devem devolver para os alunos um percentual da mensalidade com base nos índices de redução de custos que tiveram durante a pandemia de covid-19 por causa daquelas aulas remotas. Então vamos conversar agora ao vivo com a Suane Guerreiro. Suane, boa noite para você. Olha, explica melhor para a gente, porque tem muito aluno aí que deve estar de olho nessa decisão, né? Com certeza, Viviane. Muito boa noite para você, para quem nos assiste. Pelo menos três faculdades aqui do DF terão que fazer essa devolução aos alunos que contestaram na Justiça a manutenção do preço das mensalidades mesmo durante as restrições da pandemia. As aulas, então, 100% remotas. Essas ações são referentes ao ano passado. E em um dos casos, por exemplo, essa faculdade, uma das faculdades que perdeu, essa ação terá que devolver cerca de 18% das mensalidades entre março e dezembro do ano passado. Em outros casos, esse percentual varia entre 9% e 10%. E segundo o Ministério Público, isso vai ocorrer devido a uma redução do custo por aluno. Ou seja, essas instituições tiveram essa redução de custo, mas não repassaram aos estudantes. Inclusive, vários alunos tentaram fazer acordos com essas instituições antes de apelar à Justiça, mas não conseguiram esse acordo e entraram com ações civis por meio da Promotoria de Defesa do Consumidor. Essa decisão saiu hoje, mas como é em primeira instância, ainda cabe recurso. Vivi, é com você. Obrigada, viu, Sônia? Quer dizer, a gente vai acompanhar o desenrolar, então, dessas decisões, porque muitos alunos aí devem entrar também com ação da mesma forma que esses que a gente ouviu agora. Obrigada, boa noite pra você. Um sargento da PM que tirava onda na internet com carros caríssimos foi preso hoje por liderar uma quadrilha acusada de agiotagem. O líder do grupo criminoso demonstrava ter muito dinheiro, que, na verdade, era a renda obtida através de diversas práticas criminosas. A vida de luxo era ostentada com frequência nas redes sociais. Quem aparece no vídeo é o sargento da Polícia Militar, Rony Peter Fernandes da Silva. Mesmo com um salário de 8 mil, o PM conseguia comprar carros avaliados em quase um milhão de reais. Eram vários deles. Uma coleção que, na verdade, era usada para ocultar o dinheiro obtido de forma ilegal. Por conta da incompatibilidade entre o estilo de vida e a renda, a Polícia Civil passou a investigar o sargento da PM e descobriu que ele era líder de uma quadrilha responsável por emprestar dinheiro a juros considerados abusivos. É a chamada agiotagem. Para cobrar os devedores, o sargento fazia ameaças, tomava carros e exigia a transferência de casas e apartamentos das vítimas. Rony não atuava sozinho. O irmão, o empresário Tiago Fernandes da Silva, era o parceiro no esquema. Os dois foram alvos da Operação SOS Malibu, deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira. Foram cumpridos 15 mandados de busca e 7 de prisão em Vicente Pires, Taguatinga e também em São Paulo. O grupo era liderado por um policial militar da ativa do Distrito Federal, um sargento, e tinha também um grupo familiar, isto é, seu pai, seu irmão e outros laranjas que também emprestavam os nomes para que esses valores e bens fossem ocultados. Só nos últimos seis meses, o grupo criminoso movimentou 8 milhões de reais. Os acusados agora devem responder por crimes como usura, que é a prática de empréstimos a juros abusivos, lavagem de dinheiro, ameaça e formação de quadrilha. Se condenados, esses indivíduos podem pegar penas que superam os 10 anos de reclusão. A Polícia Militar informou em nota que já instaurou um procedimento para apurar o caso de imediato. Disse ainda que a instituição não compactua com qualquer desvio de conduta de seus integrantes. E sendo comprovados indícios de irregularidades ou crime, todas as medidas cabíveis ao caso serão tomadas. E você, costuma jogar na Mega Sena e na Mega da Virada? Esse ano o prêmio vai ser o maior da história. Fica comigo que eu já volto e te dou os detalhes para você ter bons sonhos esta noite. Eu volto já. Novembro Azul é o mês de fazer aquele alerta para que os homens com mais de 40 anos façam os exames para prevenir o câncer de próstata. O quanto antes for diagnosticado, mais fácil o tratamento e as chances de cura são altíssimas. Foi o comentário de um amigo que fez o Geraldo buscar um urologista. Até os 52 anos, ele nunca tinha feito acompanhamento com um médico da área. Eu sempre ia muito ao banheiro. E aí um dos amigos falou assim, ah, você tem que ir procurar um urologista. Toda hora indo assim para o banheiro, tem que ver como dá essa próstata. Como eu ia fazer uma ecografia abdominal para ver uma pedra na vesícula, resolvi então fazer a ecografia de próstata. O exame apontou que ele estava com a próstata aumentada, mas o diagnóstico só veio depois da biópsia. O resultado mostrou que era só 2% que estava comprometido na próstata, de um lado só, lado direito, se não me engano. E todas as outras partes, vesícula seminal, nifonodos, nada tinha sido comprometido. Geraldo retirou a próstata em dezembro do ano passado. Graças ao diagnóstico precoce, hoje está curado. Eu vi que eu fui na hora certa e que se o diagnóstico for precoce, você tem praticamente 100% de chance. O câncer de próstata é o segundo que mais atinge homens no Brasil. E também aparece na segunda posição no ranking dos que mais matam. Aqui no DF, de janeiro a setembro deste ano, a Secretaria de Saúde registrou 100 mortes causadas pela doença. Para a gente prevenir o câncer de próstata, o homem deve ir ao urologista e no urologista vai ser feito o exame físico. O exame físico, nesse caso, é o exame de toque retal, que dura em média alguns segundos, 10 a 30 segundos. Então é um exame bem rápido. E o exame de sangue, que é o PSA, também é um exame que não exige nenhum preparo. E o resultado sai em alguns dias. Quando o paciente recebe o diagnóstico, acaba tendo gastos extras. São os deslocamentos até as consultas, custo com exames e medicamentos. E nem todo mundo sabe. Mas os pacientes com câncer ou com suspeita da doença têm direito a alguns benefícios. Todos os homens e todas as mulheres têm direito a 13 dias por ano, a cada 12 meses trabalhado, 3 dias de folga, sem prejuízo do salário, para fazerem exames para detecção do câncer. E, além disso, todo paciente, uma vez diagnosticado com câncer, confirmado o diagnóstico, tem o direito de resgatar o seu fundo de garantia por tempo de serviço. De acordo com o urologista, o preconceito dos pacientes sobre o exame de próstata tem caído nos últimos anos, o que ajuda a detectar a doença na fase inicial. O paciente tem que perder o medo de ver o urologista e, quando ele vem mais cedo e é feita essa detecção de modo precoce, a chance de cura desse paciente aumenta muito. Hoje, Geraldo compartilha a própria história para alertar outros homens e servir de inspiração. Espero que eu não passe pelo que eu passei, mas, se for o caso, não desista e se sinta fortalecido e confiante. Você pode vencer um câncer, você pode tudo, e tudo ficará azul novamente. Começam hoje as apostas para a Mega Sena, aliás, a Mega da Virada. E aí, atenção, porque vai ser o maior prêmio da história, 350 milhões de reais. Falta um mês e meio, já tem muita gente que está sonhando com esse dinheiro. Vanessa Vitória, boa noite para você, ela que tem os detalhes. Um prêmio que eu vou te contar, não acumula. Isso quer dizer que sempre tem gente começando o ano milionário. Você já está sonhando aí com esse prêmio, com o que pode gastar? Conta para a gente. Oi, Viviane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Nossa, esse dinheiro ia fazer, assim, uma diferença enorme na minha vida, viu? Imagina só começar o ano aí, 2022, com essa fortuna na conta. Ia ser perfeito, porque esse sorteio, ele acontece no último dia do ano, no dia 31 de dezembro. E, como você disse, não acumula, porque a Mega Sena da Virada é um concurso especial e funciona assim, ó. Se ninguém acertar as seis dezenas, os 350 milhões de reais vão ser divididos entre os apostadores que acertarem cinco dezenas e assim por diante. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica e também no aplicativo e no site Loterias Caixa. O valor da aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. Para quem gosta aí de fazer aquelas projeções da gastança, se o sortudo ou sortuda da vez aplicar todo o valor do prêmio na poupança, vai receber mais de R$ 1,5 milhão por mês em rendimento. Agora, se a pessoa decidir investir em imóveis, vai conseguir comprar 40 mansões no valor de R$ 8,750 mil cada uma. Já está bem bom, né, Viviane, para começar o ano. Mas se você ainda precisa de um estímulo, olha só, em 2019, aqui no DF, teve um ganhador, entre aí os 52, que levaram uma bolada para casa. Ele fez a fezinha dele em uma lotérica lá no Gama, e embolsou R$ 5,8 milhões. Ai, já ajudava demais nos meus problemas, Viviane, já ajudava a resolver minha vida esse valor aí também. E você? Olha, para mim também já estava bom. Posso dividir com esse povo todo que eu vou estar feliz, viu? Obrigada, boa noite para você, tá? E você, tem animalzinho de estimação? Já pensou em adotar um? A zoonose tem cães e gatos prontinhos para adoção, só espera de um lá. Vou te mostrar na volta, me espera. De acordo com o balanço da Polícia Rodoviária Federal, 35 pessoas foram presas durante a operação realizada no feriado da Proclamação da República em rodovias federais que cruzam o DF e o entorno. Foram quatro dias de reforço no policiamento. Do total de prisões, 11 foram de motoristas que não passaram no teste do bafômetro. É crime dirigir sob influência de álcool. Se ele for flagrado, o teste de tilão, para acusar mais de 0,33, ele vai ser conduzido à Polícia Judiciária e vai responder um processo crime por esse ato. O valor da multa é pesado, é um valor de quase 3 mil reais. Se ele for reincidente no prazo de 12 meses, esse valor dobra, vai para 6 mil reais. Então, é uma punição grave para os condutores que dirigem embriagados. Do total de prisões realizadas pela PRF, 24 envolviam outros crimes. Na BR-020, um homem foi detido durante a fiscalização, após os agentes identificarem um mandado de prisão por estupro de vulnerável contra o motorista. Na BR-040, outro homem foi detido por porte ilegal de arma de fogo. 53 condutores foram multados por dirigirem sem o cinto de segurança e outros 35 motoristas por transportar crianças sem o dispositivo. Três pessoas morreram durante o feriado em acidentes registrados nas rodovias que cruzam o DF e o entorno. Houve uma batida entre dois carros hoje à tarde, próximo a um dos acessos do parque da cidade. Na colisão, um dos veículos tombou. Esse carro cinza aí, com placa azul, tombou depois de bater na traseira desse outro carro preto. Segundo o Corpo de Bombeiros, os ocupantes dos veículos não sofreram ferimentos. Quer um pet fofo para chamar de seu? A zoonoses do DF tem 25 animais guardando a adoção. São cães e gatos que foram resgatados e estão com a saúde em dia. Tem a Xerrata, a Olivia, a Musa, a Rapunzel, a Bianca, o Vini, o Marrom e outros cachorrinhos fofos com olhinhos brilhantes. Não dá para saber a idade exata deles, mas todos são adultos e nestes anos que já viveram, ainda não tiveram a chance de serem os melhores amigos de alguém. Hoje nós temos 10 cães para adoção, eles vieram por ações judiciais, de acumuladores que não cuidavam desses animais da maneira adequada. Franjinha, salem, doce de leite, frajola, pirata. Cinco dos 15 gatinhos que estão esperando por um lar doce lar. Mas muito mais do que isso, esperam por amor, cuidado, carinho e proteção. Todos os animaizinhos que estão aqui na zoonose estão com a saúde em dia. Vacinados e verbifugados. De acordo com o GDF, mesmo os que não são castrados, vão passar por esse procedimento. Se eu levo esse gatinho dengoso para casa, o Ibram, Instituto Brasília Ambiental, vai entrar em contato comigo para agendar a castração em uma clínica parceira. Mas quem está apto a adotar? Quem tem mais de 18 anos e assume o compromisso de cuidar do bichinho de forma responsável? A pessoa, quando adota o animal, já tem que se comprometer a ter esses cuidados. Então, nesse momento da castração pós-operatório e por toda a vida do animal, as vacinas, o vermífico, todo o suporte que esse animal precisa. Quem quiser dar amor para esses animaizinhos pode ir diretamente na unidade da zoonose, que fica no Noroeste, ou responder a um formulário no site Amigos da Zoonoses, com algumas perguntas sobre como deseja cuidar e conviver com o cão ou gato. A gente diz que a pessoa deve pensar muitas vezes antes de tomar essa decisão, porque é um compromisso para o resto da vida desse animal. Que fofos, gente, como disse a Vanessa. Olha, a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã as notícias começam 11h45 por Felipe Malta. Eu te espero à noite mais uma vez. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri